O que começa? 30 segundos. E quem quer batalha pro Ogre do quê? Segue! Vocês tão tirando, vocês tão tirando, vocês tão tirando. Aí, na moral, na moral mesmo. Chega com nós, família. Quem quer batalha pro Ogre do quê? Segue! Desse jeito é o caralho! Sorta o beat de Leslie! Vem geral naquela vibe, família. Sem maldade, ó. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! É! 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 Acho que esse salvador é pop, é fã da Taylor Swift. 20 é Dr. D, eu sou Dr. Drift. Jão, cê vai nessa meu mano, eu vou explicar. Só que é tipo veloz e vim curioso. Eu sou DK, só traindo a loucura, maluco cê já perde. Por isso rimando meu mano, aqui cê é nerd. Sou além da loucura, ou seja, cê é Carl e Lloyd. Cê é trouxa, é Debbie Lloyd. Só isso que cê é maluco, cê não acompanha. Quando cê vem rimar com o Apollo, cê só barganha. Fica com essa cara, você pode até olhar. Depois da batalha vai perder o globo ocular. Porque você é trouxa, maluco, Alexandre Pires, cê é fã. Por isso depois cê fica sem eles. Então sei que eu tô salvador, direito de resposta. Só tô pedindo que é Leslie. Docença pra chegar, certo? Demorou, demorou, demorou. Aê fruta, sem maldade, não apresentada. Você vim pra batalha, caça cima decorada. Você quer falar mesmo de globo ocular? Adivinha eu, abri o seu globo e era ocular. Não tinha nada, sinceramente amigão. Você não faz o cristalino, coloca em construção. Ele faz assim, como se a rima fosse ruim. Mas sabe porque que hoje ele pede para mim? Porque meu tudo, eu não entendo as suas ideias. Você só rima, o papel de analisar é da plateia. Aê, se mata com o seu arrombado. Da próxima vez cê pede pro Tina X chamar de jurado. Certo? Aí cê vai apanhar. Igual o jurado apanhou no interestadual. Vai ser a mesma coisa que vai constar. Pouca se creia. Barulho para quem gostou da rima do Apolo. É isso. Barulho para Salvador. Salvador, uma cena, terminou, recomeça. Só no pit de gay last week. Demorou, demorou. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Quero ver, quero ver. Sangue. O que vai escorrer. Sangue. Demorou, mas não sabe porque que eu te provo que agora eu vou te matar. Sobre minha rima, com certeza na hora cê veio o quê? Gente pular. Mas sabe que eu faço frita de tuta que agora é pra exercer. Muito fácil você falar que é ruim e a rima que cê não sabe responder, né não? Para pra pensar, tiozão. Cê não faz o fim com o coração. Fica dando risada, cê acha que eu sou palhaço e que eu tô ativão. Eu te mostro que depois da batalha, mano, a única coisa que você tem é lastimar. Cê acha que eu sou um palhaço e não sabe o preço das lágrimas. Mano, cê manda de tio. Sabe que eu faço fritar e te mato. E com certeza você vai perder e cê sabe que isso é um fato. Trinta segundos ao palha direito de resposta. Só tô pedindo que desplei. Mata ele, cara! Ei, pê! Quero pra matar ele! Ei! Quero pra matar ele! Ei! Quero pra matar ele! Ei! Sabe por que eu reticulei? Por que eu acho que ele o manda rima aneia? Sei que cê sabe, cê calma no dia, essa rima o treto mandou na aldeia. Cicão! Por isso cê tá usando rima dos outros, carai. Cê tá ligado que a polo já vai fazendo um verso humano, sua casa cai. Falou que eu vou apanhar igual Johnny fez com o jurado, meu mano, agora eu ajeito. Mas eu sou homem o suficiente pra ser a derrota, eu sempre aceito. Tio, se eu perder e foi necessário, é que foi justo. Sinceramente, meu mano, rimando agora eu faço um culto diferente de você. Ganha batalha usando os truques. E depois se perde até se for junto, cê faz atenção no Facebook. Que que adianta? Cê vai cumprimentando o mando, cê sabe que eu vou te matar. Por isso agora cê sabe que nunca estarei, eu vou te chegar pra rimar. Terceiro! 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 Esse aqui por childish conversou isso e chate. Ae! Salvador começa, duas rimas de cada. Solta o um pedido de iLesbis. Oh no một chate. Ah! 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 Oh! 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 Demorou, cê quer falar que a cima do preto eu quero copiar Meu mano, eu pego o mic, é pra me expressar Pode ser que ele tenha mandado a rima lá Eu não vi se ele pensou, por que que eu não posso pensar? Agora eu tô falando umas ideias E cê tá falando um dia porque não tá fazendo atenção na plateia Sem maldade, o amor ajeita Eu prefiro improviso mais ou menos do que decorada perfeita Mano, você quer falar se eu tava prestando atenção? Cê quer porque eu te provo sucessosão? Tava prestando em mim, não tô entendendo nada Cê quer virar fiscal de batalha pra ver se você arruma vaga? Fiscal de batalha, maluco, agora eu faço Pitar ele que é bom aqui nesse espaço Sabe por que? Minha função, eu tô realizando Que atacar, cê que é só no cu e cê tá chorando Pergunta se eu tava prestando atenção, cê desaponta Te devo satisfação quando cê paga minhas contas Aê, sem maldade nessa parada Daqui a pouco vira professor e quer fazer chamada Sabe que não é professor e quer fazer chamada? Cê quer parar essa fita, na ruína improvisada Por quê? Eu tenho que te cobrar, meu camarada Porque a cultura hip-hop não é desorganizada Cê me compra, punha na sua vida Cê acha que cê é idiota, cê magrim pra ser seu barriga Aê, sem maldade eu sou cruel Você não me compra, porque eu tampo pra pagar meu alugel Eu te compro mesmo, sabe por que eu vou intercalando? De cobra cê é sucuri, porque cê mata abraçando Aê, já era maluco, mando descalço Por isso, igual Judas, essa vida cê é falso Sabe por que que eu faço cristal e que tem certeza na batalha Você prova que você não representa Cê quer me matar? Só que cê vai perder no banho A gente fosse um 90 a 90 90 a 90, maluco, então pode pá Ele que é paradista, avisa agora, eu vou clicar Sabe por que, barriga agora, não conforme Deus ajuda aqui sempre uma gruta Imagina os poeta que não dorme Melhor qu tranca E dizer que sai Falou de trisexual트 a grátis Agora eu vou10 milion Falou de trада que não conf existence Advustar, eu vououts no vento Falou do pala Falou do pala Falou do pala Falou do palma Falou do pala Falou do pala перемening Obrigada.